Distrito de São Carlos, última parada de atendimentos da Operação Justiça Rápida Itinerante nesta primeira fase da retomada pós-pandemia da Covid-19. São Carlos fica a cerca de 70 quilômetros de Porto Velho e o acesso ainda é por estrada de chão. Além disso, tem a travessia de barco pelo rio Madeira, um custo a mais para quem vive nesta comunidade e precisa resolver qualquer situação na capital do estado. Vindo ser difícil o acesso, tanto transporte e para chegar lá também, a gente tem que pagar para cruzar o rio, para ônibus e também lá. Tanto transporte como alimentação. E aqui para a gente fica muito mais fácil, né? O desabafo é da Rosângela. Assim que soube da operação no Distrito, não perdeu tempo para resolver o seu problema. Oficializar a separação de um casamento que não deu certo. Tem que resolver a separação. Quando eles falaram que a urgência seria aqui, nossa, foi muito bom, porque a gente tinha que pagar para ir lá, né? Então isso ajuda muito. Pensou duas vezes, né? Para marcar sua triagem. Não, pensei duas vezes. Mas teve também quem veio oficializar a união, como o casal Raimundo e Maria Clarice. Os dois já moram juntos há 13 anos e têm três filhos. Assim que souberam que a Justiça Rápida estaria no Distrito, não pensaram duas vezes. Era para a gente já ter feito isso há muitos anos, né? Aí eu falei, Adele, vamos aproveitar logo que a Justiça Rápida vem aí e vamos fazer logo isso. Porque nós já estamos juntos há tanto tempo, ninguém se separa e então vamos lá precisar a união, né? A gente tinha dinheiro para ir lá. Lá no curso a gente tem que marcar, esperar, né? A decisão do juízo. Aí como chegou até aqui, nós vamos aproveitar, né? A gente já tem três filhos, né? Aí, oficializar para ir. É quando Deus quiser, né? Que vai dar tudo certo. Chegou a hora então de concretizar o desejo do casal. E com todos os documentos em mãos, em menos de 20 minutos, união oficializada. Com direito a beijinho e torcida. Quem também esteve presente na operação foi a pequena Raimari. Ela vai fazer dois aninhos essa semana e ainda não tinha certidão de nascimento. A família veio do Cunhã até São Carlos só para aproveitar o atendimento da Justiça Rápida. Eu tive ela no áudio da pandemia, logo que estava mesmo bem, né? Eu tive ela, aí o cartório lá estava fechado. Aí não tem como tirar e a gente aproveitou a Justiça que veio aqui para tirar aqui logo, né? Que é mais fácil. Agora, Raimari já é uma cidadã rondoniense. Em menos de 15 minutos de atendimento, os pais já estavam com um documento que vai possibilitar a emissão de certidão de nascimento da filha. A realidade dessas pessoas não são casos isolados. Em plena era da tecnologia digital, milhares de pessoas ainda enfrentam dificuldades Brasil afora para ter acesso aos direitos básicos garantidos pela Constituição. Foi pensando nessas comunidades distantes e de difícil acesso, inclusive à internet, que o Poder Judiciário de Rondônia realiza, há cerca de 30 anos, a Operação Justiça Rápida Itinerante. A ação ficou suspensa por dois anos por conta da pandemia da Covid-19. Agora está de volta para garantir os benefícios aos cidadãos. A Justiça Rápida estava ansiosa por esse retorno. Infelizmente, por dois anos, nós ficamos impedidos de fazer a Justiça Rápida presencial, justamente por conta desse vírus terrível. Mas agora estamos voltando com força total. O Tribunal de Justiça entende que essa é uma política pública importante, porque traz Justiça para mais próximo dos moradores de Porto Velho, esses que moram nas comunidades ao longo desse grande Rio Madeira. E todo mundo muito entusiasmado e com muita vontade de trabalhar pelo bem desses rondonienses que estão aí ao longo desse Rio Madeira. E outras estão previstas já para acontecerem? Já virou uma tradição, né? O pessoal que mora ao longo do Rio espera que a Justiça Rápida venha todo ano aqui. E eu estava dizendo agora há pouco que a gente costumava ter dois atendimentos no ano, né? E aí a gente está se organizando para outras etapas, para abranger outras comunidades que não foram atendidas nesse primeiro momento que a gente buscou atender o pessoal do Baixo Madeira. Viu só? Outros atendimentos estão por vir. Nós pretendemos mês que vem ir para Triunfo e Itapuã do Oeste, seguido da primeira ponta do Abunã. Nós delimitamos lá em cima a região de Extrema, Vista Alegre, Nova Califórnia, chegando, descendo um pouquinho mais, segunda ponta, que é a região ali de Jaci Paraná, Gleba, Rio Pardo, União Bandeirantes. E aí mais ao final do ano, em outubro, nós recemos o Baixo Madeira novamente, que aí vamos até o distrito de Calama e outras regiões próximas daquele distrito para tentar atender toda a população distante e que não possui uma rede de internet de qualidade para manter uma audiência virtual no formato que é a Justiça Rápida Digital. De Porto Velho a Calama, nove localidades serão visitadas. Para realizar todo esse trabalho, o Tribunal de Justiça de Rondônia conta com a ajuda de vários profissionais. Juízes, promotores de justiça, defensores públicos, conciliadores e demais servidores de apoio se unem no propósito de incluir quem muitas vezes não teria condições de acesso aos seus direitos. Vamos lá.